Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Mais um produto pra vocês aí que estão comprando, um cavaquinho de LED aí, beleza? Pra rapaziada aí, dá uma conferida aí no cavaco, cavaquinho da Marquesa, é só entrar no meu site lá, www.emersonbraza.com emersonbrasamusic.com.br, beleza? E aqui já vem com afinador, legal pra você estar afinando o instrumento aqui, volume de som, captação ativa E aqui o diferencial desse cavaquinho à luz aqui, ó Você pode estar vendo aqui um luminoso aqui, que vai estar tirando a maior onda aí, beleza? Então é isso aí, ó, cavaquinho da Marquesa, beleza? Esse aqui é o som da Dragões da Real, do qual a gente vai estar disputando nesse carnaval aí, beleza? Dragões da Real, 2012, vamos lá galera, então eu tô levando pra vocês aí, pra vocês ouvirem o som do cavaquinho, beleza? É esse C maior, né? Quem é que não te ama nessa passarela, que linda homenagem? Dragões, rapaz, guerreira, brilhante, estrela em nossos corações Quem é que não te ama nessa passarela, que linda homenagem? Dragões, aplausos, guerreira, brilhante, estrela em nossos corações É isso aí, rapaziada Cavaquinho da Marquesa, só na minha loja Só comprar um desse aqui pra você, beleza? Emersonbrasamusic.com.br Ou mandar um e-mail pra mim Emersonbrasamusic.com.br Emersonbrasamusic.com.br Falou rapaziada